Shalom, shalom. O Reb diz, você ouve. Um dos ditados populares que mais conhecemos é aquele um que diz que inteligente é aquele que sabe ouvir alguém que é mais sábio do que ele. Esse é um ditado que tem permeado realmente a humanidade no longo da sua história. Ouvir quem é mais inteligente, mais sábio do que a gente é realmente um princípio para adquirir sabedoria, conhecimento e entendimento. O Reb diz, você ouve. Reb no hebraico significa professor, mestre. Só essa expressão já diz tudo sobre o nosso Reb Menachem Mendel, o tzadik, o justo desta geração e também o líder dessa geração. Então, por isso, nós temos hoje diante de nós, hoje dia 15 de maio do ano de 2022, pelo calendário gregoriano e pelo calendário judaico, dia 14 do mês de Iyar, do ano 5.782. Estamos aí até o pôr do sol, na contagem do Homer, 29 dias, bem como 251 dias transcorridos do nosso calendário judaico. Então, o tema que nós temos para hoje, nesta aula do nosso Reb é sabedoria. Então, vamos ver o que o Reb nos ensina? Então, o Reb assim diz, Se Deus tivesse feito um mundo perfeito, que necessidade haveria de sabedoria? Assim, ele deixou recipientes quebrados para nós consertarmos. Ao fazê-lo, empregamos uma sabedoria mais profunda do que aquela que formou a terra, o sol, as estrelas. Veja bem o que o Reb está dizendo para nós. Se Deus tivesse criado um mundo perfeito, 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 não haveria necessidade de sabedoria. Aí você pode dizer assim, mas espera aí, Deus criou um mundo perfeito, 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 perfeito. Vejam bem que no jardim do Éden, o Éden, o Jardim do Paraíso, Deus colocou ali, entre centenas de árvores frutíferas, ele colocou duas árvores no centro do jardim e disse a Adão, Adão, de todas as árvores, podeis se alimentar, porém, a árvore que está no centro do jardim, a árvore do bem e do mal, a árvore do conhecimento, dela não comerás. Ou seja, sim, Deus criou todas as coisas e de forma perfeita, tanto é que escrito está. E Deus viu no final da criação que era muito bom. Isso significa que Deus se agradou de toda a obra da criação. Mas ali Deus colocou diante do homem um desafio, a árvore do conhecimento. E Deus mostrou a ele, dizendo, ó, de todas as árvores, podeis se alimentar, menos a árvore do conhecimento. Só que do lado da árvore do conhecimento, havia a árvore da vida, a vida eterna. E veja bem que, além das centenas de árvores frutíferas, O homem, ele não come do fruto da árvore da vida eterna, mas em desobediência à vontade divina, ele come do fruto proibido, a árvore do conhecimento, que traz a ele o conhecimento do bem e do mal. E o mundo, vamos dizer assim, no princípio perfeito, foi colocado um desafio diante do homem e ele falhou nesse desafio. E então, o que aconteceu a partir daí? Tudo na existência tornaram-se recipientes quebrados. E esses recipientes quebrados, ele precisa da ação daquele que quebrou a ordem divina, ou seja, o ser humano. Assim como Adão quebrou a hegemonia de todas as coisas, e por isso os recipientes se tornaram quebrados, ou seja, tivemos então um mundo multifacetado, ou seja, um mundo que ele de fato quebrou-se. E dessa forma ele espalhou-se com seus estilhaços como um quebra-cabeça. E dentro desse aspecto, aquele, o ser humano, que quebrou essa hegemonia, é exatamente a ação do ser humano que precisa realmente consertar esses recipientes quebrados. E aí o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala que aqueles que se propõem a realmente agir dessa forma, a consertar os recipientes quebrados, ele precisa de uma sabedoria profunda. Uma sabedoria daquela, mais profunda do que aquela que formou a terra, o sol e as estrelas. Vejam bem o nível elevadíssimo da sabedoria que Deus está confiando no ser humano para poder consertar o seu mundo, o mundo que ele criou. Veja bem como que Deus está depositando uma confiança sem igual para que nós, seres humanos, com o temor aos céus, possamos consertar os recipientes quebrados. Porque com a desobediência de Adão, tudo estilhaçou, quebrou-se. E como um quebra-cabeça, é preciso a ação do ser humano com uma sabedoria mais profunda do que aquela que criou os céus, a terra, as estrelas. Para poder consertar o mundo de Deus. Ou seja, Deus, ele não jogou você aqui de paraquedas. Deus, ele colocou você aqui, neste mundo que nós chamamos de planeta Terra. Para que nós possamos, de fato, consertar este mundo. Por isso, nós precisamos fazer com que a luz que há em nós da presença divina, da centelha da presença divina, ela possa, cada vez mais, realmente, não brilhar somente em nós, mas através de nós, fazer com que a presença divina seja uma realidade. Aonde formos, aonde estivermos, aonde pudermos alcançar, seja de forma pessoal ou de forma virtual pelos meios da tecnologia. Assim, diz o nosso Rebbe, que nós precisamos empregar uma sabedoria mais profunda do que aquela que formou a Terra, o Sol e as estrelas. Você já pensou nisso? Uma sabedoria mais profunda do que a que criou todas as coisas? Ou seja, veja bem a dimensão que Deus está confiando a nós, seres humanos, para consertar o seu mundo. É por isso que, normalmente, o nosso Rebbe fala sobre os milagres de Deus, no sentido de que o ser humano, usando das suas capacidades naturais para se mover, colocar-se em marcha, para consertar os recipientes quebrados, então ele entra numa harmonia com Deus e Deus faz acontecer milagres. Deus, ele precisa de cada um de nós, no bom sentido de falar, porque Deus não precisa de nada, não precisa de ninguém, mas no sentido de nós compreendermos, Deus precisa de nós para consertar o mundo. Sem nós, o mundo, ele tem a tendência de voltar ao seu zero absoluto pelo caos. Só ele vai permanecer, porque ele não precisa de nada e de ninguém. Ele é Deus, ponto. então, no bom sentido, para nós compreendermos a questão da nossa missão, Deus precisa de nós para consertarmos o mundo que nós, seres humanos, através de Adã, e depois de Adã até aqui, os seres humanos têm quebrado os recipientes. O mundo tem quebrado o mundo, o mundo tem sido cada vez mais assim estilhaçados, e Deus precisa de cada um que tem temor aos céus, que tem reverência, respeito para com Deus, o único Criador, o único Salvador, que realmente vem se nutrir, alimentar, fortalecer, através da sua palavra, basicamente, os cinco primeiros livros da Bíblia, para poder ir em frente nesta jornada monoteísta, com fundamento judaico e orientação rabínica, para podermos consertar o mundo de Deus, para que ele seja transformado, de fato, como moradia de Deus. Por isso, com as nossas ações, desta forma, em consertar o mundo, nós estaremos ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, abreviando a revelação do justo, único e verdadeiro Mashiach, para a redenção final, em que todas as coisas serão 100% curadas, saradas, e realmente toda e qualquer anomalia, inimizade, guerras, doenças, mortes, etc., serão definitivamente sanadas, e então, depois dessa purificação da terra e dos quatro reinos, então, o próximo passo, com Mashiach, é a redenção final, após a redenção final, é realmente, com Deus, tomarmos posse do Olan Rabah, o mundo vindouro, a vida eterna. Por isso, não se demore em se colocar em marcha, em frente, em consertar os recipientes quebrados, porque a partir do momento que você assim o faz, Deus te capacita com uma sabedoria que você jamais poderia dizer, como eu cheguei aqui, né? Ou seja, uma sabedoria que você não imaginava que você poderia ter, e a partir do momento que você se coloca com temor aos céus nesta jornada, então, Deus te capacita, e você verá que realmente a sabedoria que vem de Deus é para consertarmos os recipientes quebrados. Por isso, seja forte, seja luz, seja um verdadeiro emissário de Deus para consertar os recipientes quebrados, porque isto requer sabedoria, que é temor aos céus. Shalom, shalom, até amanhã, uma ótima semana. Tchau. 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 Tchau.